Música 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 Você está no rádio, cara Música 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 Declaração do ódio Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vou desnumar o céu Lfenar o céu Coitado Vem se chamarei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou desnumir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL